Pela manhã, a Prefeitura de Goiânia contabilizou 32 árvores e 15 galhos caídos. Essa árvore que caiu na Alameda dos Buritis, entre as avenidas B e Ayanguera, interditou um dos lados da pista. Até esse outdoor foi derrubado com a força do vento e caiu em cima de uma loja e de uma casa. Na avenida Antônio Martins Borges, no setor Pedro Ludovico, uma árvore também caiu. No setor oeste, uma sibipiruna enorme rachou no meio, caiu sobre toda a fiação e ficou apoiada no muro de uma casa. No setor Campinas, a chuva foi tão forte que o semáforo foi parar no chão. Aqui na rua Horizonte, no Jardim Cristal, em Aparecida de Goiânia, os moradores estão sem energia elétrica desde a noite de ontem, ali por volta de umas 6h30, 7h. E tem explicação, foi essa árvore gigantesca aqui, que caiu, essa árvore já ameaçava cair há muitos anos, de acordo com os moradores, e no momento em que ela caiu, saiu arrastando todos os fios de internet, telefonia e principalmente de energia elétrica. Eles já entraram em contato com a Equatorial, uma equipe veio aqui, mas eles já disseram que enquanto essa árvore não for retirada, o problema da falta de energia não vai ser solucionado. Equipes de telefonia chegavam a todo momento para avaliar a situação, que já virou uma bola de neve. A Equatorial só trabalha se a árvore for retirada. As empresas de telecomunicações só consertam os fios depois que a Equatorial fizer a sua parte. Enquanto isso, os moradores precisam esperar sem prazo certo. Depende da energia para trabalhar, eu sou costureira e trabalho em casa. Infelizmente, estou parada, era para ter trabalhado ontem à noite um pouco mais, porque esse ano foi um ano difícil para trabalhar. Agora que apareceu esse vizinho, estamos aí agora. Tem que esperar. Infelizmente, não tem outra opção. Edna disse que já tinha pedido a poda da árvore para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia inúmeras vezes. Demorou tanto que ela caiu. Saiu muito fogo, eu não sei se meus elétrons não queimou, os elétrons dos vizinhos também, né? Por toda a cidade, o lixo que estava nas lixeiras e nas calçadas foi arrastado pela enxurrada. Os sacos de lixo amanheceram no meio da rua, atrapalhando o trânsito. O vento que acompanhou a chuva desta terça-feira chegou a 50 km por hora. O muro de vidro desse prédio do setor Bueno caiu. Os estilhaços ainda estavam no chão e os moradores colocaram galhos de árvores nas calçadas para sinalizar. As chuvas intensas com ventos fortes podem continuar acontecendo nos próximos dias. Em Goiânia, nós tivemos na região norte da capital praticamente 3 milímetros, na região leste 6 milímetros, já na região sul 40 milímetros e também na região noroeste chegando a 65 milímetros em praticamente uma hora. Então, uma verdadeira tempestade se formou e atingiu algumas regiões da capital. Com isso, alagamento, árvores que caíram por conta das rajadas de vento que foram de mais de 50 km por hora. E fica nosso alerta. Para os próximos dias, continua sim um alerta para risco potencial para tempestades. Costumeiramente, elas vão aparecer no período da tarde e já anoitecendo. Então, fica alerta, acompanhe os boletins, porque para os próximos dias ainda sim, esse risco potencial para tempestades está elevado aqui para o estado de Goiás. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, falou sobre os estragos causados pela chuva. Estamos agora retirando as galhadas das ruas, as árvores que caíram, estamos trabalhando sobre elas. Agora, o que me deixa feliz, que não posso deixar de falar, é onde os pontos que nós trabalhamos com a execução de drenagem urbana não tivemos nenhum problema. Prova disso, é um ponto que foi muito criticado, foi aquele ponto do Jardim América, onde o motoqueiro foi arrastado pelas águas. E essa noite, com o mesmo temporal que caiu, não houve nenhuma enchente, as águas foram tranquilas e isso me deixa feliz. Então, os pontos, como eu tenho dito, os pontos que temos trabalhado em drenagem urbana, não teremos mais problemas. Obrigado.